31 de agosto, sabadão, filmagem simples do celular mesmo. Eu não sei como que você recebeu esse vídeo, eu não sei se você está vendo aí pelo TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, não sei por onde você vê essa filmagem. Mas vamos lá. Rogério, meu nome, aqui da Eden Aquapaisagismo, da menor loja de aquário que existe no território nacional. Antes, eu tinha isso aqui, gente, esse espaço imenso, gigantão e tal. Era forrado de aquário. Devido à questão da demanda de pedidos de aquário, tomei uma decisão há uns 3 ou 4 anos atrás, eu não recordo. Eliminei tudo. Tudo que tinha aqui em funcionamento os aquários plantados, eliminei tudo, vendi tudo. O único aquário que eu tenho aqui, gente, é esse. Inclusive, eu sou apaixonado por esses caras aqui, a Caradisco. Mas aqui estão somente iluminação, água, filtragem, nada mais. A Caradisco é minha paixão. E quando for possível, eu estarei montando um outro aquário para eles, um aquário maior. Inclusive, os vidros estão do lado aqui, onde eu faço a colagem dos aquários. Mas devido à questão de tempo, a demanda de montagem de aquário personalizada é grande. Então, óbvio que eu priorizo o arroz e feijão da minha família. Eu já falei sobre isso aí em filmagem anterior. Vamos lá. Hoje eu te mostro, tento aqui resumir, pessoal, algumas coisas do meu dia a dia. Não sei nem se é do teu interesse, mas eu te mostro aqui. Exemplo, o vidro serigrafado, eu estarei fixando em três aquários que estão no chão aqui. Tem filmagem, pessoal. Eu comentei que em breve haverá uma inauguração de uma loja de aquário focada somente no Marinho, aqui na Zona Leste da cidade, no bairro do Tatuapé. Eu estou aqui, na Coab Teotônio Vilela, e o bairro do Tatuapé, mais ou menos uns 15 a 20 minutos daqui. Então, eu estou montando... Quantos aquários são do Kleber? São, de momento, são nove aquários. Três aquários maiores aqui, para venda de coral, e outros aquários que serão Samp. Mas nessa filmagem eu vou te mostrar aqui, então, alguns detalhes do tal vidro serigrafado, que eu já comentei em vídeos anteriores. Vidro serigrafado com o corte através do jato d'água. Vê aí. Objetivo mesmo esse vídeo, gente. São três baterias, pessoal. 1,70m, 60 de largura, 30 de altura. 12mm, com a lapidação 45 graus. Fica a nota 10. O acabamento das caixas de vidro, que eu passo a grudagem, com a lapidação 45 graus. E a poeira aqui é cortesia. Depois eu passo um pano, fica tudo limpo. Então, aqui, eu já fiz a fixação da primeira peça. Então, você vê aqui o vidro serigrafado. Ô, reflexo! Eu tento aprender aqui uma forma para que não pegue reflexo, mas não tem jeito. Mas aqui você está vendo o vidro serigrafado, já está fixo. Aqui é o recorte. E depois eu faço a fixação do overflow externo. Eu já fiz a limpeza, pessoal, das peças. Você está vendo aqui. Reflexo também é cortesia, fala a verdade. 6mm, a espessura dos vidros. Com um corte em jato d'água. Show de bola, pessoal. O acabamento dos vidros com esse padrão. Vidro serigrafado, com a lapidação 90 graus. E o corte feito com um jato d'água. Então, você viu aí uma pincelada do meu trabalho. E as duas peças estarei fixando nas duas outras baterias aqui. Então, você viu aí um vídeo bem simples, bem objetivo, porém com amor e com carinho. As cotações dos aquários, do jeito que você está lendo na telinha. E-mail ou WhatsApp. Mandou a mensagem, aguarda, calma. Quando eu visualizo, eu dou o retorno. E para quem não vai retirar aqui, no momento do pedido de cotação, manda o CEP para cálculo do frete. Eu envio para todo o território nacional. Por enquanto é isso. Depois, tem outras filmagens de forma simples, mas com amor e com carinho. Tchau.